Hoje estou tão triste Eu me sinto como um mistério Vendo o inimigo Tentando tirar a vida dos amigos meus Vou entrar no pátio E pedir misericórdia Vai e pede o que Tu queres Deus fará Tua vontade E quando a mãe chegar Pede para Deus te justificar Deus me livra do decreto E prepararão somente contra mim Deus esteja no Teu centro E cumpra aquilo que perto Te pedi Que perto Te pedi Vai e pede o que Tu queres Irmão, Deus fará Tua vontade E quando a mãe chegar E quando a mãe chegar Pede para Deus te justificar Deus me livra do decreto Deus esteja no Teu centro Deus esteja no Teu centro E cumpra aquilo que tanto Te pedi Que tanto Te pedi Que tanto Te pedi Amém